Ei, se você quiser palavrinhas doces e alguém para passar a mãozinha na sua cabeça Igual um cachorrinho que corre atrás do próprio rabo Cai fora, porra Vira homem, seu bosta Caso contrário, será mais um saco de pancadas da vida A porra de um cara velho Agindo igual uma criança Que não entende o que é amadurecimento Se não aprender de um jeito Vai aprender de outro modo A lei do mundo é cruel E não passa de ano nesse colégio Sem tirar a nota de admissão Tá na hora de abrir mão do seu conformismo De ser um infante no corpo de adulto MDL E não passa de ano no corpo de adulto